O Minuto Aparecida de hoje vai te contar um monte de novidades sobre a nossa cidade. Vem com a gente saber o que é destaque em Aparecida. Uma parceria entre a Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Aparecida, e os alunos de Engenharia da UFG Campos Aparecida, promete solucionar um dos maiores problemas dos transportes públicos, que é a superlotação. A ideia se baseia na implantação de um sistema de informação de fluxos de ônibus, chamado Indo e Vindo, que determina os locais e horários de chegada em cada ponto, além de informar aos usuários de transporte coletivo o nível de lotação de cada ônibus. A Prefeitura disponibilizará aos alunos os equipamentos para montagem e início da execução do projeto, e a partir disso terão início os estudos e, logo depois, a implantação dos sistemas. Dos dias 8 a 12 de maio, a Aparecida de Goiânia será palco de uma das maiores festas do Brasil. O Aparecida é show. O evento marca o calendário de comemoração do aniversário de 97 anos do desenvolvido município de Aparecida, que hoje conta com cinco polos industriais, gerando emprego e renda à população. Conta também com campos universitários, diversificação cultural e lazer. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pelo Centro de Cultura e Lazer José Barroso nos cinco dias de festa. Os portões serão abertos aos só aparecidências para curtir Gustavo Lima, Nayara Azevedo, Isadora Pompeu, Gabriel Diniz e Léo Magalhães. No palco da cultura, os artistas locais comandam a festa. As soluções para o manejo adequado do lixo urbano é um dos principais desafios das cidades brasileiras. Em busca de implementar ações de redução, reuso, reciclagem e ações comunitárias e políticas públicas, haverá o primeiro Encontro Lixo Zero aqui em Aparecida. A ideia é apresentar iniciativas que impactem positivamente a cidade, buscando torná-la mais limpa e sustentável. O evento é organizado pelo Instituto Lixo Zero em parceria com o CREA. Chegamos ao final de mais um Minuto Aparecida. E amanhã eu espero você novamente, hein? E se você gosta das produções do canal da Cidadania de Aparecida, gostaria de pedir que você compartilhe essas produções com seus amigos, família, para que todos possam ver uma Aparecida cada vez melhor, hein? Amanhã estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau!